Foi assim Por ver o mar A primeira vez Que meus olhos Se viram no seu olhar Não tive a intenção De apaixonar Mera distração E já era Momento de se gostar Quando eu dei por mim Não entendi O risco que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu me enorguei Fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo azul no mar Quando eu dei por mim Não tentei fugir Do risco que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu me enorguei Fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo azul no mar De todo azul no mar Foi assim Como ver o mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar O mar azul no mar O mar azul no mar Todo azul no mar O mar 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 azul no mar